Estão abertas até 28 de novembro as inscrições para a décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso vai selecionar redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas públicas e privadas que tratem dos temas de gêneros, mulheres, feminismos, relações raciais, geração e também classe social e sexualidade. A ideia é estimular a reflexão sobre as desigualdades entre mulheres e homens. Os trabalhos devem ser inscritos no site do concurso que aparece aí na tela. O resultado deve ser divulgado até o mês de maio do próximo ano.